A CB500X foi renovada e nesse vídeo você vai saber todas as mudanças, valor do seguro, preço, cores e claro, as minhas primeiras impressões pilotando essa máquina. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari, ex-canal de moto mais charmoso do Brasil e estou aqui a convite da Honda para conhecer a nova CB500X 2023 em primeira mão. Esta é a mesma versão que é comercializada na Europa, já havia sido lançada lá fora e agora chegou no Brasil. Começando pelas mudanças, primeiramente aqui o farol, ele já era em LED na versão anterior, porém agora as luzes internas foram modificadas como vocês estão vendo aí na tela. Piscas e lanterna permanecem em LED, lembrando que ela tem aquele sistema ESS que quando você faz uma frenagem brusca, os piscas de trás, eles acendem por alguns segundos informando o veículo que está atrás de você, dando um alerta, digamos assim, trazendo mais segurança. E além disso, como outras motos de alta cilindrada da Honda, os piscas permanecem acesos em todo momento. Outra mudança que ocorreu foi no assento, ele continua aqui tipo único, com uma textura aqui antiderrapante, porém ele está mais fit, ele veste melhor, está um pouquinho mais estreito, ajudando aí você colocar os pés no chão. No entanto, a altura do assento até o solo não mudou, vou mostrar pra você. Eu tenho 177 de altura e pra mim a moto veste muito bem, tá? A posição de pilotagem é confortável aqui na parte do guidão, ele é um pouquinho mais alto do que a F, porém a pedaleira ela está na mesma posição do que a 500 F, tá bom? Então, posição de pilotagem não mudou, ela acabou ganhando mais um quilo com as mudanças que ocorreram e ela pesa aí 184 quilos de peso seco, ou seja, sem considerar os líquidos. O aro das rodas permanecem os mesmos da versão anterior, 19 na dianteira e 17 na traseira, porém o desenho está diferente, a roda ficou um pouquinho mais leve. Outra mudança significativa no modelo que ela vem com garfo telescópico do tipo invertido, suspensão da Showa, ela não tem ajuste, mas tem aquela tecnologia SFF BP da Honda. Suspensão traseira, ela continua aí ProLink com 135 milímetros de curso. Ela já tinha ajuste na precarga da mola na versão anterior, nessa versão continuou outra mudança muito importante, que é mais segurança para nós motociclistas, é que agora ela vem com disco duplo com 296 milímetros de diâmetro e pinças em cima de fixação axial. Na traseira não houve mudanças, permanece o disco com 240 milímetros de diâmetro, lembrando que ela tem sistema anti-travamento de roda ABS em ambas as rodas. A bolha permanece a mesma da versão anterior, com dois níveis de ajuste, porém você precisa de ferramenta para fazer esses ajustes. O tanque de combustível não mudou, ele continua com capacidade para 17,7 litros de gasolina. O motor permanece o mesmo bicilíndrico já consagrado da Honda, com alguns ajustes para atender aí emissões de poluentes, e ele tem refrigeração líquida e 471 centímetros cúbicos, que geram aí 50,2 cavalos de potência, 7 mil giros, e torque máximo de 4,54 quilograma força metro. Esse modelo, assim como na versão anterior, tinha embreagem deslizante e assistida, ou seja, assistida traz mais suavidade na troca, para você apertar ali o manete e o deslizante, que evita o travamento aí da roda traseira. E ela tem transmissão final por corrente e câmbio de 6 velocidades. O painel não mudou, ele continua 100% digital, tipo blackout, igual da geração anterior, ele traz diversas informações, como por exemplo, indicador de marcha engatada, conta giros, relógio, velocímetro, marcador de combustível, odômetro total e doses parciais, além das luzes espia. Bem, e agora que vocês já conhecem as mudanças, bora ver as minhas primeiras impressões. Ela vem disponível em 3 cores, eu peguei as duas mais bonitas, eu quero saber a sua opinião. Qual das duas você usaria para dar um rolezinho? Agora eu vou me equipar, vem na minha garupa. A bolha, ela está na posição melhor, se fosse um pouquinho mais alta seria legal. As pedaleiras ficam um pouquinho recuadas, mas é isso, para conforto, para quem busca conforto, é uma ótima moto, assim, para você pegar estrada, mudança de direção, muito, muito boa, de verdade. Uau, para fazer curva nossa, ótima ciclística. A 500X e a 500F, elas compartilham, né, mesmo chassi, posição de pilotagem. Assim, posição de pilotagem é a questão das pedaleiras, né, porque o guidão da 500X é mais alto do que o da 500F. Então faz sentido, a 500F é uma naked, né, você pilota mais na posição agressiva. Uma das críticas dos proprietários aí da linha 500X é que a pedaleira poderia ser um pouquinho menos recuada, né. Eu acho que essa é a motocicleta mais racional que a gente tem no Brasil, na questão de custo-benefício e também de usabilidade, né. É boa para você andar no trânsito pesado, para você pegar estrada, né. Ela é versátil e ainda você consegue pegar um pouquinho de terrinha ainda com ela, né. Agora começou a terra. Eita, eita, traz eita. Vamos lá. O piloto está em pé para trazer mais segurança. Ah, mas esse off aqui está sossegadão. Sossegadão, gente. Lembrando que a proposta da 500X não é você fazer trilha com ela, tá. Não é uma big trail. Porém, ela é a mais aventureira aí das 500X, né. Que agora só temos duas no Brasil. Chegamos até três, né. A esportiva... Eita, nossa. A esportiva e também a F, que se mantém, né. Olha o Doguitos. Rezando que o Doguitos não veio atrás de mim, né. Será que ele está de folga? Doguitos... Ah, cara aí. Doguitos ameaçou de um barro. Deu para rodar bastante com a nova 500X para sentir aí as mudanças. Lembrando que este é um vídeo de primeiras impressões, tá bom? Vai ter vídeo de avaliação completo aqui no canal Motoplay. Padrão da mandinha que vocês já conhecem com pontos positivos e negativos. Então, já se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder esse vídeo quando sair, tá bom? Em breve eu faço a avaliação completa. Ah, e tem vídeo aí também da geração anterior. Não mudou tanta coisa assim. Então, se você está na dúvida aí de comprar ou não, assiste o vídeo de avaliação da versão anterior da CB500X. Link aqui no card e também na descrição do vídeo. E antes de finalizar o vídeo com o preço e também as cores, queria falar sobre seguro. Muita gente me pergunta aí, Amanda, qual o valor do seguro de tal moto, de tal moto? Inclusive, eu até recomendo você, antes de comprar a moto, você até cotar quanto que é o seguro para o seu perfil. O bacana é que você pode fazer isso no site da Protec, sem burocracia. O valor sai na hora. É legal que você pode colocar até várias motos, né? Até usar isso como um fator de decisão para saber qual modelo comprar. Você não precisa ter a moto para cotar. E o valor sai na hora, tem os robozinhos ao sistema, já passa o valor para você. Então, ó, eu fiz aqui. É muito fácil, através do celular, do seu computador, você já pode fazer. E o valor para um perfil aí de homem de 37 anos, eu peguei um CEP de Mogi das Cruzes, que é onde eu moro atualmente. O valor ficou seguro, furto e roubo com guincho 24 horas. Aqui é um dos mais baratinhos do mercado. R$ 2.278,00. Porém, só para quem está inscrito nesse canal lindo, maravilhoso e cheiroso, tá? Com o cupom MOTOPLAY, cupom da Amandinha, você paga, gente. Mais barato no mesmo seguro. Com o cupom ficou R$ 1.738,00. Ó, descontão, hein? Vale a pena. Faz a cotação aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Vai lá, cota com cupom e sem cupom, que eu tenho certeza que vai ser um bom descontão. Gente, na Protect Me é muito fácil, clicou, cotou, fechou. E a CB500X2023 está disponível em três cores, com preço público sugerido, a partir de R$ 41.600,00. Lembrando que assim como outras motos de alta cilindrada da Honda, ela vem com Honda Assistance, que dá garantia de três anos e cobertura aí, essa garantia não só no Brasil, mas em alguns países da América Latina. Muito bacana. Mas eu quero saber a sua opinião, quais cores você gostou mais. Realmente, o preço, né, das motos, é só ladeira acima, não só da 500X, mas como de outros modelos, de outras marcas também. Acho que vai ser uma reclamação geral nos comentários. Prevejo a galera só reclamando o preço aí de R$ 41.000,00 na CB500X. Infelizmente, é isso, gente. Não tem que falar só da Honda, são todas montadoras, carro, até carne, tá cara. Mas eu quero saber a sua opinião, qual das cores da 500X você curtiu mais. A vermelha é tradicional, mas achei a verde muito bonita. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai na descrição que tem mais vídeos sobre a 500X. Até a próxima, bota um beijo.